E vimos Sua glória Como a glória do Senhor Bem, e Ele como homem Sentiu como o sinto Trocou minha tristeza Pelo Seu paraíso Nele está a vida Nele está a paz Venha pra Cristo Ele é o Messias Quem breve voltará Ele é fiel Pra judeus e pra gentios Este é Jesus Este é Jesus Nunca se salva-se Nunca se salva-se Nunca se salva-se Não se salva-se Não se salva-se Se salva-se Não se salva-se Não se salva-se Não se salva-se Nós ordenamos-se Nós ordenamos em nome de Jesus Aplauda-se 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 Aplauda-se